Fala pessoal, Letícia Pazero aqui e no vídeo de hoje a gente tem uma notícia muito boa pra dar, que é o nascimento do filho de Camila Camargo. A atriz deu à luz Joaquim na tarde da última terça-feira, 23, na maternidade Pró-Mátria em São Paulo. Esse é o primeiro filho de Camila, fruto de seu casamento com o diretor Leonardo Lessa, e o baby nasceu de parto normal. Em seu stories do Instagram, Vanessa Camargo, irmã de Camila, compartilhou alguns detalhes do momento especial e relatou que saiu correndo de uma viagem apenas pra estar presente nesse momento tão importante com a irmã. Gente, é um dia muito especial. O meu sobrinho nasceu, Joaquim. Camila foi uma guerreira, conseguiu o parto normal. A gente ficou ali com ela, não foi fácil, ela tava exausta. Mais de quatro horas, olha ali na força, mas ela conseguiu. Meu sobrinho nasceu com três quilos, super saudável, lindo. Tá aqui no quarto. A gente tá muito feliz. É, e a gente tá aqui agora na parte que a gente sacava nas lembrancinhas da maternidade, gente. Tá ligada? Olha o que a tia já fez aqui o estrago. Eu enchi só duas sacolinhas de lembrancinha e de docinha. Olha que bonitinho, gente, essa ideia de água, de maternidade. Olha que fofo. Além disso, ela também disse que a irmã foi uma guerreira, porque mesmo exausta, conseguiu realizar o parto normal. Que era o que ela queria desde o início e trouxe Joaquim ao mundo. O pequeno nasceu às seis e quatro da tarde, com três quilos e cento e cinquenta gramas. O bebê é o terceiro neto de Zezé de Camargo e Zilu Camargo, porque eles também são avós de José Marcos e João Francisco, filhos de Vanessa Camargo. Zilu mostrou o seu lado vovó coruja quando mostrou detalhes do chá de bebê e compartilhou tudo com seus seguidores nos stories do Instagram. A festa teve o tema de ursos e foi decorada com as cores verde e branco. Além de compartilhar tudinho desse dia especial, a mãe da atriz também fez questão de mostrar a decoração do super quartinho do baby na maternidade, que contou com várias comidinhas para as visitas, lembrancinhas com o tema de animais também e o berço branco super lindo com os bordados do nome do Joaquim ao lado da cama da mamãe. E a porta da maternidade com o nome do Joaquim. Olha que linda aqui, só que tá cheio de gente, só tá arrumando. Olha essa mesa que linda, todas as lembrancinhas. Olha a caminha do Joaquim que a Nina Materno fez, olha gente. Não é um espetáculo, ó, com as iniciais dele, o bercinho dele, pé da mamãe, da mamãe a cama, olha, combinando tudo. Gente, isso é um arraso, adivinhar onde eu estou. Olha os docinhos. Olha esse aqui. Deixa eu adivinhar que tema esse, olha. Não é lindo? Isso é só o começo. Durante a gravidez, a Camila se mostrou ser uma grávida bem tranquila e comentou sobre as mudanças que enfrentou no corpo durante a gestação. Ela falou assim, ó, abre aspas. Além disso, indo na contramão do que as grávidas que vemos por aí geralmente sentem, a morena confessou que não se sentia mais sensual nessa fase da vida, não. E afirmou que se sentia mais materna. E também foi uma grávida muito decidida, né? Porque com 14 semanas de gestação, a Camila anunciou para os internatas que seria a mãe de um menininho e que já sabia até o nome, que seria Joaquim. Muito fofo, né? A gente já quer ver o rostinho desse pequeno. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha no vídeo, tá? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.